Lebron James, Allen Iverson e Magic Johnson. Esses são só alguns grandes nomes da NBA que tiveram uma trajetória difícil até a liga. Mas a trajetória de Chris Anderson, o Birdman, é possivelmente a mais difícil e até bizarra de todas. Quer saber quem foi o homem-pássaro da NBA e como foi a sua trajetória até a liga? Então se liga no vídeo de hoje. Apesar de não ser muito famoso, o Birdman é um exemplo de perseverança a todos os que desejam se tornar atletas. Ele nos demonstra que nem sempre as coisas saem como nós planejamos. E precisaremos pegar caminhos diferentes para chegar até o nosso objetivo. Além de nunca baixar a cabeça, mesmo com todos os erros cometidos e problemas. Trajetória maluca até a NBA Christopher Klaus Anderson nasceu no dia 7 de julho de 1978 em Long Beach, Califórnia. Porém, cresceu em uma pequena cidade do sudoeste do Texas. Sua família era bem humilde e tinha uma condição financeira muito limitada. Eles basicamente precisavam sobreviver da terra. Foram verdadeiros anos de vacas magras. Tanto que o garoto e seus irmãos precisaram ir para um grupo home de Dallas. Esses grupos basicamente ajudam a cuidar de crianças e pessoas com deficiência. Dando comida, higiene básica e até um acampamento médico em alguns casos. Ele ficou 3 anos no grupo junto de seus irmãos e estudou na Iowa High School. Onde o seu treinador de educação física lhe convenceu a tentar jogar basquete. Isso porque Chris era alto, tendo 1,80 ainda no ensino médio. Além disso, sua envergadura também era grande. E realmente, o jovem se mostrou bom naquilo. Era promissor e no basquete viu logo uma boa oportunidade. Não apenas de entrar na NBA e ganhar salários astronômicos. Claro que isso até passou pela sua cabeça. Todavia, Chris estava de olho mesmo. Era na bolsa de estudo nas faculdades oferecida a jovens talentosos nos esportes. Com isso em mente, começou a se esforçar para receber uma proposta de alguma universidade. Contudo, se esqueceu de um pequeno detalhe. As notas, como mostrado na minissérie de Colin Karpenick na Netflix. É preciso uma boa média nas escolas para conseguir uma bolsa. E as de Chris eram péssimas. O que o impediu de ser chamado para universidades como a de Houston. Ainda assim, o rapaz não desanimou. Indo para uma faculdade chamada Blink College, que fica no leste do Texas. E lá, ele conseguiu jogar muito bem, liderando a liga universitária em Tocos. Após as boas atuações, ele estava confiante de suas habilidades. E decidiu ir jogar na maior liga de basquete do mundo. Esperando ser draftado. Entretanto, o atleta cometeu um erro. Largou a faculdade para ser selecionado no draft da NBA. No entanto, para isso acontecer, é preciso se inscrever oficialmente no draft. O que o garoto não fez. Ao invés de lamentar o erro, Anderson logo se reergueu. E tentou uma rota alternativa para a liga norte-americana. Com a ajuda de seu treinador, foi jogar na liga semiprofissional do Texas. Na tentativa de buscar um recomeço. Seguidamente, foi para o Jiangsu Dragons da China, onde ficou por uma temporada. Depois, foi para o já extinto New Mexico Slam, jogar a extinta liga internacional de basquete. Após isso, foi para o sudoeste americano, no Sugar Land Sharks. E no mesmo ano, 2001, foi para Fayetteville Patriots. Uma equipe que atuava na liga de desenvolvimento. Em um período de 3 anos, o jovem passou por um total de 5 equipes diferentes. Sem dúvidas, os Patriots eram o mais animador, pois poderia colocá-lo novamente em rota com a NBA. E com apenas 2 jogos, foi exatamente isso que aconteceu. Foi chamado para o Denver Nuggets, onde assinou um contrato para jogar na maior liga de basquete do mundo em 2001. Junior Harrington e Kenny Sourville, companheiros de time, deram o apelido de o homem-pássaro para Chris. Isso por conta de seus tocos e enterradas rápidas. E além de ele gostar do apelido, a torcida também gostou. Era uma ótima maneira de chamar aquele jogador repleto de tatuagens coloridas, com oicano e cheio de energia. Em toda a sua carreira, sua média de tocos nunca foi menor do que 1. E em todas, o jogador estava lesionado ou com algum tipo de problema. Anderson ficou nos Nuggets por 3 anos. Depois, foi para o New Orleans Hornets e em 2005, foi convidado para o torneio de enterradas, onde não foi muito bem. Levando mais de 2 minutos para fazer a sua primeira enterrada. Ainda assim, passou para a segunda rodada, mas não se saiu tão bem. E em janeiro de 2006, foi pego no exame antidoping do time, por uso de drogas, que incluem metafetamina, cocaína, LSD, heroína, codeína, morfina. Ele acabou sendo expulso da liga por conta disso. Porém, procurou se reabilitar em uma clínica em Malibu. Após a reabilitação, voltou a trabalhar com basquete, treinando crianças e se preparando para voltar à NBA. E em 2008, conseguiu solicitar a sua volta. E jogou os últimos 5 jogos da temporada 2007 e 2008. Depois, assinou novamente com o Dever Nuggets, aonde voltou jogando muito bem e sendo amado pela torcida. Ainda assim, existia uma equipe que valorizava mais ainda o jogo de Chris, o Miami Heat. O técnico Eric Spolster viu potencial para completar o Big Free de Miami. E de fato, o Alapvo foi importante na conquista do título. Não só por sua defesa, mas também pelo seu jeito elétrico e destemido. Literalmente, contagiando todos os companheiros. Porém, após o título, outra polêmica. Segundo algumas denúncias, o jogador teria praticado crime contra menores de idade. Ele foi investigado e a polícia revistou até mesmo a sua casa. Não acharam nada e mais tarde, foi descoberto que o atleta não fez nada e que na verdade era vítima de algo conhecido como catfishing. Catfishing é um tipo de atividade enganosa, onde uma pessoa cria uma identidade falsa em uma conta de rede social, para busca de atenção, bullying, difamação ou até mesmo para fazer golpes. Felizmente, ele conseguiu voltar a jogar a temporada, sendo importante mais uma vez para o Heath ser campeão. E após quatro anos em Miami, foi para o Grizzlies e depois para o Cavs, encerrando a sua carreira na liga. Chris era um jogador muito animado nas quadras. Sua energia e entusiasmo animavam qualquer torcida e jogadores, podendo ser até considerado um líder espiritual dentro das quatro linhas. Além disso, não dá para se esquecer de suas tatuagens coloridas. A cada ano, ele parecia ter mais e mais tatuagens, tendo até mesmo tatuado a frase Free Bird em seu pescoço, fazendo referência ao seu apelido. Com certeza, foi um dos melhores personagens da NBA após Dennis Rodman. Aliás, comenta aqui embaixo quem são os melhores personagens de todos os tempos da NBA na sua opinião. E é isso, se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau e até a próxima.